A CIDADE NO BRASIL Com o Hulk de um lado e o Mjolnir do outro, será que Thor consegue enfrentar a maçã podre da família? Eu acho que vamos ter que esperar pra ver no Action Replay. Bom, vamos começar com esse portal gigante no céu. Não se vê um desses todo dia. A não ser que esteja em Midtown. Lá, eles já estão ficando meio comuns. Nós fizemos um acordo. O maior dos guerreiros em troca do chifre. Eu sou uma rainha de palavras, seu trapaceiro, mas você foi longe demais. Essa briga é por sua conta. Só por sua conta. E aí, Loki? Se olhar aqui, 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 aqui... E aqui? O Loki está com um... Problemão. Sem problema nenhum. Pra trás. Essa luta é nossa. Ai, um marrucada no rosto. É, isso vai deixar... um marrucado. Espera. Acho que sei o que eles estão fazendo. Esse pode ter sido o seu golpe mais poderoso até hoje, irmão. Virar minha própria natureza competitiva contra mim. Mostrando que ela é uma fraqueza. Vejo agora que a minha natureza sempre te prejudicou. Eu peço sua misericórdia e perdão. Não. Você pede misericórdia? Desculpe, mas pediu para o Asgardiano errado. Não! Para! Para! Eu, o grande Loki, finalmente venço o filho de Odin. E você ainda está querendo me pedir redenção? Infelizmente, não aprendeu nada, irmãozinho. Ah, eu aprendi muito mais do que imagina, Loki. Está decidido. Quem tinha como prever isso? Eita! Se eles já não estivessem lá, eu pediria ajuda aos Vingadores. Eu procuro um grande guerreiro e um grande guerreiro eu terei. Seja bem-vindo à vida de batalhas eternas, Loki. O Loki não parece feliz. Esse não é o rosto de alguém ansioso para uma vida de batalhas eternas? Não! Irmão! Filho de Odin, não quero mais que você apareça em meu reino. Até que seja a hora certa. Parece que o Deus da Mentira foi trapaceado dessa vez. Com uma ajudinha do Thor. Qual será a próxima ameaça que os nossos heróis vão enfrentar? Até a próxima! Esse foi o Action Replay!